Boa tarde pessoal, estamos aqui na BR-71 Laguna, Santa Catarina, dia 14 de agosto de 2014, quinta-feira, às 15 horas e 11 minutos. Vamos fazer a travessia da ponte Laguna aqui, dar uma mostrada para vocês como é que está a obra aí. Estão sentindo aí, essa mega obra aí. É um videozinho curto só para mostrar aqui a parte que está em obra aí, para quem não conhece. Terra da Anitta Garibaldi, de Josep Garibaldi. Já fiz um video falando um pouco daqui. Portanto, hoje só para dar uma olhada aí na travessia aí. Esse pedacinho de obra aqui, olha, triste. Eu acho que é a parte, a única parte que está mais... Que realmente ainda não está pronta da 101. Essa parte aqui de Laguna e aquele túnel ali de... De tubarão. Eu acho que é uma das partes ainda que falta ainda. Para terminar. Aqui a gente está passando pela marginalzinha de baixo, né? Esse reflexo em cima que vocês estão vendo é do sol, viu? Passando pela marginal aqui. Aqui em cima será a ponte nova da travessia aí. E aí já vamos passar pela parte da ponte velha ainda. Está bem adiantado. Acho que mais um... Um tempo aí, uns oito meses. Acho que deve terminar isso aí. Acredito, né?